Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. Bom, rapaziada, vamos lá então. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DNXCSGO, tá? Hoje a gente vai fazer um re-artic aqui do Gamer V, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Sobre o novo Counter Strike a gente vai conversar muito durante sobre essa gameplay. Sobre essa análise que a gente vai fazer sobre o novo Counter Strike, mano. Ó, a primeira análise já começa aqui, mano. Olha só como que está esse jogo. E cara, o que eu mais temia aconteceu. Essa é a realidade. E eu vou explicar pra vocês durante a partida o que eu temia, tá galera? Olha pra você ver como é que tá esse jogo. Esse jogo está incrivelmente lindo. Lindo, lindo, lindo. E, Danny, o que você mais temia, etc? Galera, então tem muitas coisas que eu quero falar com vocês, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, guys, deixa o like aí. Se inscreva no canal porque brevemente eu vou falar pra vocês o que mudou de config pra config no jogo. Tipo assim, como que vai rodar o seu CSGO antigo pro CSGO de agora, tá? Mano, mudou muito a gameplay em quesito sons, entendeu? Iluminações, gráficos, certo? Isso aí, cara, olha pra você ver. É outro jogo, tá, mano? Uma coisa que... Olha, mano, o cara tomou um varado. Uma coisa que eu percebi nessas gameplays é que o CSGO tá tão diferente, mas tão diferente a ponto, mano. A ponto de parecer outro jogo. Não foi uma pequena atualização. Os caras refizeram o CSGO. Mano, não tem base ser o mesmo jogo, não. Porque o que mudou aqui foi, incrivelmente, quase tudo. Iluminações, os mapas também foram mudados, tá, galera? Porque, ó, deixa eu explicar pra vocês. Eles não conseguiram, tá? Pelo que eu entendi. Eles não conseguiram fazer a... Como é que eu posso dizer? A transição do CSGO normal hoje já direto pro CSGO 2. Mais ou menos conseguiu, entendeu? Mas o que eles teve que fazer, tipo, mapas, coisas, foram tudo novos, entendeu? Então eles teve que fazer algumas coisas diferentes. Tipo, tem muita coisa diferente. Matos em lugar onde não tinha. Pedras. Olha aqui a pedra aqui, tá vendo? Tem pedra aqui, mano. Eu não sei se tem essa pedra que eu posso estar falando cagada na normal. Mas eu creio que essa pedra não existe no CSGO hoje normal, tá? E... Cara, como você pode ver, o jogo tá, tipo, totalmente diferente nas skins, entendeu? Eu achei muito legal dessa parte também, eles terem mudado esses negócios das skins. Porque ficou algo revolucionado, entendeu? E... Esse beta, galera, tipo, não tá liberado pra todo mundo, mas tem uma forma de você conseguir. Se vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal, eu vou explicar pra vocês como que os senhores conseguem jogar o novo CSGO. E continuando, galera, o que eu falei pra vocês sobre o que eu temia muito, muito nesse CSGO, era justamente o fato no qual ele poderia vir pesado. E, mano, infelizmente, ele veio pesado. Saca, rapaziada? Eu não queria que ele vince assim, velho. Mas ele veio, irmão. Ele veio. A Danny, ele vai manter, sim? Não sei. Mas, basicamente, isso aqui é uma... Em beta, tá? Em beta, o que significa o beta, Danny? Pra quem não sabe, vai ter novas modificações, vai ter novos gameplays, vai ter no... Vai mudar quase tudo, entendeu? Só que a gente precisa ter paciência, precisa ter tempo, entendeu? Pra falar qualquer coisa, pra dizer qualquer coisa, certo? Mas, até então, mano, o CSGO tá muito mais pesado que o normal. Tipo, a gente perdeu questão. Agradeço também ao Victor, um youtuber de CSGO de shorts, né? Que falou um pouco sobre isso também. Ele comentou que a gente perdeu uma taxa de 28% do nosso FPS. Então, mano, eu falo pra vocês, galera. Tipo assim, tem muitas pessoas que me assistem que jogam CSGO a muito baixo FPS. Então, tipo assim, eles vão pegar pra jogar o CSGO agora com menos 28%, velho. Entende? Saca? É muita coisa de diferença, família. Tipo, imagina, 28% de diferença no seu FPS, velho. Vamos pôr que você roda aí, ó, a 100 FPS. Você vai perder quase 30 de FPS nessa nova Source 2. Lembrando que também a gente tem que colocar tudo... Olha, mano, as iluminações, partículas que estão acontecendo agora tá bonito, tá legal, tá top. Mas, e aí, será que todos os PCs vão conseguir rodar? É isso que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. E, mano, olha pra você ver, velho. O jogo está bonito, galera. E eu falar pra vocês, eu não joguei ainda, entendeu? A gente gravar um vídeo e jogar tem coisas diferentes. Se eu conseguir a beta, se vocês também tiveram alguém que conseguiu a beta e quiser me ajudar a gravar uns vídeos pra vocês, me chama no Instagram lá. O Instagram tá aqui na descrição do vídeo, tá? Manda sua conta lá. Nós aqui é humildade. Nós não vamos pegar a conta de ninguém, não. Pelo amor de Deus. Última coisa que a gente ia fazer. Tá bom? É somente gravar mesmo. Se você estiver aí, pode mandar pro DM que a gente vai pegar e vai gravar alguns bem legais, tá bom? E eu vou explicar pra vocês também porque tem jeito de você dropar essa negócio. Mas tem jeito, sim, de você dropar, tá bom? O jogo da forma correta. Mas ainda nada muito bem claro. Depois eu vou conversar com vocês de uma forma melhor, certo? Talvez trazer até um vídeo pra ensinar vocês a como dropar o novo CSGO, certo? Como jogar o novo CSGO. E por aí vai, tá? Mas olha pra vocês verem os detalhes, rapaziada. O mapa tá muito mudado, rapaziada. Olha aqui, ó. Os detalhes, os traços, entendeu? Uma única teoria que não bateu foi essa, a minha, entendeu? Do jogo vindo do jeito que tá. Na minha cabeça, o CSGO ia ganhar mais FPS porque ele ia ficar um pouco mais leve. mas, infelizmente, não foi muito bem isso, não, tá? E outra. Eu vou falar pra vocês, família. Eu não gostei tanto desse tiro, desses sons, não, véi. Não sei se é questão de costume, né? Mas não gostei muito do spray, dessas coisas assim, não, véi. Sei lá, achei bem estranho. Mas o jogo tá rodando bem, mano. O jogo tá indo bem. O jogo tá fluindo, entendeu? O jogo tá ficando... Um bom jogo. Só que é aquela coisa. Olha só o fogo disso, véi. Queima a área, tá vendo? Tem muitas coisas, mano. E isso aí come o FPS, rapaziada. Tá vendo? Por isso que breve... Ah, ó. Secou. Não, beleza. Tranquilo. Vai passando o tempo, fica normal. Ok. Mas, se você for parar pra pensar, tem muitas coisinhas que fazem você perder desempenho hoje no CS. Olha essa AK, irmão. Essa AK tá muito diferente. Mudou a AK quase... Mudou a AK quase totalmente, véi. Sério. Não tem base, mano. AK, o jeito de atirar, o modo de atirar. E eu fiz uma comparação, mano, que bateu muito, tá? E foi a comparação dessa AK-47 se parecer com a AK-47 do... A AK-47 daquele jogo lá, o stand-off. Nossa senhora, mano. Mas, ó. O jogo tá gostosinho, rapaziada. Eu acho que tá precisando mais de lisiosidade da pessoa também jogar. Puxar a faca pra lá e pra cá. Entendeu? E vamos ver, né, galera. Mas vai vendo aí da forma que vem. E, cara, ó. Tem uma grande possibilidade. E uma teoria, tá? Não vou falar que é, não. Porque, entendeu? O CSGO, véi. Ele pode ter uma grande vinda pros consoles também, tá, galera? Essa é a intenção. Porque o motor da Search 2... Olha o cara passou aí no Smoke, véi. Ele pode vir pros consoles, mano. Muito em breve, tá? Tem muita gente que deve estar se perguntando isso. Será que o CSGO vai vir pro console? Olha, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? E pode ser que venha, mano. Pode ser que venha, tá? Muito em breve aí. Imagino se você jogasse CSGO no seu console, véi. Algo seria... Algo muito incrível, né? Vai ver aí depois, tá bom? Bom, galera. Como vocês podem ver, mano. Mudou tanto a ponto que também o HUD, né? Todas as coisas, assim, básicas do jogo foram mudadas. Então, por isso que eu hoje desconfio que o que foi mudado foi tudo, entendeu? Foi outro jogo, véi. Outro jogo que tá sendo jogado aqui, véi. As skins ficaram mais bonitas. Isso, de fato, a gente não pode negar, né, véi? Ficou muito mais bonita, né? Mais brilhosas, mais ativas, certo? Agora eu fiquei com medo da desvalorização das skins, véi. Espero que não, tá? Mas, né? O TIC 128 também melhorou bastante, né? Os tiros dos jogos. Então, o MM vai voltar pro cenário. Entendeu, galera? Vai voltar pro cenário. E sabe o que é complicado? Uma coisa que poucas pessoas sabem é o seguinte, mano. Que as plataformas digitais estão todas morrendo de medo. Sério. Estão todas morrendo de medo. Porque tem GC, Face, Facete. Entendeu? Por que que eles estão morrendo de medo, Dani? Porque, basicamente, o jogo em si agora é 128 tickets. Entendeu? E o pessoal saía do MM por conta disso, certo? Então, basicamente, é isso, rapaziada. Galera, se você assistiu até o final, muito obrigado pela sua presença. Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? Espero você ir aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto